Falando em melhorar, Israel, olha, se a pessoa vai comprando as empresas parceiras, ganha 500 reais, melhora, não melhora? Melhora. Ajuda, né? Pode passar pra mim meu dinheiro? Não é seu. A Márcia não veio. Ela veio. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp. Ela falou assim, pega pra você. Olha aqui, ó. Pesou a mão? Nossa, quem tá no dia 14, meu amigo? Olha aí. O meu salário já foi, você sabe disso. As onças tão bonitas, né? Deixa essas onças, deixa essas onças aqui que eu vou tomar elas todinha. Ó, ó, ó. Tá vendo isso aqui? É o que você deixou de ganhar. Pois é. Não quer, não gosta, fazer o quê? Mas tem uma pessoa que gosta, que quer. E tem sorte, viu? E tem sorte. Pode vir pra cá. Pode vir aqui, Márcia. Márcia Regina, lá da Vila Piloto 2. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Olhando pra aquela câmera. Tudo bem, muito obrigada. Tá feliz? Muito. É? Tava precisando? Demais. É mesmo? Viste? Mas eu vi na sua rede social esse dia, os tem tantos de champanhe, andando de lancha no sucuriô. Você viu outra pessoa. Márcia, prepara a mãozinha assim, ó. 50. Parabéns, Márcia. Você leva 50. 50 reais. Brincadeira. 100. 200. 300. 400. Obrigada, Zéu. 400 reais. Isso aqui é imposto. É o leão. É o leão? É o leão. Brincadeira, Márcia. Tá aqui. Ó. 500 reais. Muito obrigada. Agora, conta pra aquele povo lá de casa, como é que você fez pra ganhar esses 500 reais? Israel e Mari, bom dia. Bom dia. Não, eu nem fui lá. Olha aí. Foi o meu genro que foi lá pra ver alguma coisa lá. Imóvel. Imóvel. Na campus imobiliária. Isso. E colocou meu nome. Gente, olha que genro bom. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, gente, não sou eu. Como o nome dele? Aí, meu genro. Fernando. Alô, seu Fernando. Ele vai ter uma participação? Não. Ela não pediu. Você pediu pra ele colocar seu nome? Não, ele colocou. Ela nem sabia. Olha, presente. Não, mas eu vou. Como que é a sorte? Eu vou pagar um espetinho pra ele, né? Vou pagar um espetinho pra ele. Aí sim. Muito bem. O genro desse, né? Olha que genro. Quanto tempo ele vai ser o genro? Há 12... 12 anos? Tá bom. 12 anos. 12 anos. Olha, genro. Que foram ofendidos ao vivo neste programa. O meu não foi. Não, mas você não queria pagar nenhum espetinho pra ele. Não, mas eu vou pagar um espetinho pra ele. Pensou com carinho. Pensou na sogra. É, ué. Agora, por que que ele foi colocar o nome da senhora, né? Não podia colocar o nome da esposa, o dele... Eu sei. Vou lá colocar o nome. Eu sei porque que ele colocou o nome dela. Ele queria fazer uma média? Pode ser. Não. Tá com o CPF sujo lá na casa da sogra? Será que o Fernand... Segura. Será que o Fernando aprontou e por isso ele quis fazer uma média? Não, 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 não. Até música de investigação. O que o Fernando aprontou? O que ele fez pra querer colocar o nome da sogra? Volta aqui. Deixa eu te explicar como que funciona. Atenção todas as equipes de reportagem do grupo RCN. Bande FM. Cultura FM. TVC. Jornal do Povo. Jornal do Povo. Vai chover de repórter lá na porta da sua casa. Agora vai saber... Meu Deus. O que que o Fernando fez pra querer fazer uma média com a sogra? Não é nada disso. Não, simplesmente que ele me deu a neta muito linda, a Júlia. Olha. Julinha, que tá doida pra conhecer vocês. Ah, por que não trouxe? Ela tá estudando. Ela estuda lá na Elite, lá, lembra? Ah, eu vou... Aqui. Tô de mal. Eu não pude, eu fiquei com vergonha de dar um abraço. Eis que estou na formatura da escola da minha Lulu, né? Aham. A minha segunda filha, a mais velha, a Mônica do Grande, da minha segunda filha. Tô lá, curtindo a formatura da minha Lulu. E aí, tudo bem, tudo bem. No dia seguinte, receba o mensagem aqui no nosso WhatsApp, inclusive. Foi isso pro seu marido. Foi, foi. Olha, nós te vimos lá na formatura da escola, tal. Mas por que que não foi lá conversar comigo, dar um abraço? Eu ficava só olhando, assim, né? Fiquei sem graça, né? A gente fica sem graça. Ah! Oh, meu Deus, que bom, viu? Israel. Devia ter trazido ela. É verdade, é a próxima vez, Traga. Aí eu vim mais cedo. A gente fica aqui até o meio de 45. Tá. Meio de 45. Ela quer ficar até 2 da tarde. Tá louca pra estender esse problema até 2. Tá louca pra estender até 2 da tarde. Vamos dar a chegar às 5 da manhã aqui também? Vamos ver se ela vai querer ficar até 2. Não. Para de caçar o pé de enguiço. Mas olha só, eu tenho uma resposta pro Fernando. Ele colocou no nome da sogra porque tem sorte. Muito bem. É uma família de sorte. Obrigada. O marido dela já ganhou. Já. Ela já participou também na nossa promoção. Ganhou uns 500 reais aqui. Do Pix. Do Pix. É? Viu? Então é por isso. Ele falou assim, a minha sogra tem sorte. Eu vou colocar no nome dela. Aí. Isso. Essa é a pessoa certa. Passa. Agora vem. Agora vai. Tenho certeza. O esposo já ganhou. Não vem eu vou tomar esse dinheiro. Não. Esse já é meu. Muito bem. Dona Marcia, obrigado. Um beijo pra família. O nome da netinha? Júlia. 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 Um beijo, minha linda. Beijo pra você. Depois você coloca na reprise pra ela assistir. Sim. A minha filha tá gravando lá. Mas não precisa. Já tem já. Não, já tá. A gente assiste novamente. Ó, se tiver gravando, marca a Israel. Karen Juliana. O grupo RCN e eu, Mari Fernandes também. Como que é a nome da sua? Karen Juliana. Karen. Karen. Beijo. Fernandão, show de bola. Parabéns pela iniciativa aí. Parabéns, Fernandes. De fazer aí a sogra feliz. Você também estudou na escola de como ser o homem romântico. Ele é um gente, ele veio da Inglaterra. Então ele é um gente. Nossa. Ele é um gente, ele veio lá. Olha aí. Um pouco mais caro, né? Rasgando o inglês. Nosso programa eu vou te falar, viu? Pega essa. Estamos na Inglaterra, viu? Dona Isabela. Fica aqui comigo. Muito obrigada. Olha, faça bom uso desse dia. A gente brinca, a gente se diverte, porque a nossa missão aqui também não é só informar, mas também de entreter esse povo aí de casa. E eu fico muito feliz. Eu também. Obrigada. Quando eu vejo pessoas como a Márcia, como o maridão, como o nome dele? João. Seu João. O seu João tá ali do lado, tá com vergonha. Ficou com medo a gente chamar ele aqui. Agora manda ele vir aqui pegar os 500 reais. Ah, não, velho. Márcia, obrigado, minha filha. Um beijo pra você, tá bom?